Na corrente meu relógio tem branco e rosê Tudo um doce, uma bala de V Eu não vim da roça, eu vou vingar Os que me vingaram só pra foder você Desacredito é só pagar pra ver Quer um show é só pagar pra ver Quando eles tentaram me enrolar Vem meu corpo noticiado na TV Eu tô conexões de máfia Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais Não se compara, não somos iguais Ficção na TV Vai matar ou morrer Eis a questão, eis a questão A gente tem so many in the ceiling Need a visa for a bitch in Brazil My boss, my wrist is like two bitches My father, Brazil and pull out a billing Show up to the kids, I'm passing money Hunters, fittings, making rain in 20s Overseas bitch saying making rain on me I was in the trap for I had a chain on me A man já é garantia, man Obrigado onde você pisa, man Pode ser armadilha, man Desde a manhã com a máquina virilha E eu só passo quando for dia, man É como minha avó dizia, man Pra quem ter vida, se não vai ser pra ser vivida Com limão na ferida Coisa ruim vira notícia Sem espaço pra quem vacilar Coisa não fica mais séria ainda Com essas conexões de máfia Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais Não se compara, não somos iguais Dicção na TV Vai matar ou morrer É a questão É a questão Just for a rap My niggas, they getting you whack I feel like I can pull on big me Real so that give me love in the street Got a way that she feel Take her home from Brazil Mayweather is here like a pro box Kick the act of career like a play song Freaking a little bit like a play Mama walked in my room, seen the real show Real so that they go like the mafia When you get into the money and I'm stopping They call me the kid like a tie Bulletproof call like a monster Quando eu tô conexões de máfia Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais Não se compara, não somos iguais Dicção na TV Vai matar ou morrer É a questão É a questão Cuidado com a vida, mano Cuidado com onde você pisa, mano Pode ser armadilha, mano Vem da manhã com a maquina vir E os papas quando for dia, mano É como minha avó dizia, mano São conexões De máfia Ninguém nunca vai me atrasar Condições Especiais Não se compara, não somos iguais Dicção na TV Vai matar ou morrer Eis a questão Eis a questão E aí